Januária está movimentada nesse mês de férias, principalmente por causa da praia. O Alex Pablo, que faz a cobertura do repórter Júlio nas rádios Alternativa FM e Voz News FM, percebeu que muitas pessoas, além da praia, querem conhecer outros lugares, inclusive o Brejo do Amparo, que tem uma histórica e rica cultura. Vamos saber dele? E agora, mais um flash exclusivo do repórter Júlio. De volta com mais um flash exclusivo do repórter Júlio, na cobertura da temporada de férias para as rádios Alternativa FM, Rádio Voz News, TV Norte e site Rádio Alternativa no YouTube. Dessa vez estamos visitando a comunidade de Brejo do Amparo, onde iremos conversar com a moradora Maiara Magalhães, que vai nos falar um pouco sobre essa comunidade. Maiara, seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Obrigada, TV Norte, pela oportunidade de estar passando um pouquinho da nossa comunidade para Januária e para todas as regiões circunvizinhas. Brejo do Amparo, como todos sabem, é o berço de Januária. Foi aqui que a cidade nasceu. E é aqui que vocês vão encontrar velhos casarões que contam um pouco dessa história. Recentemente, o Brejo do Amparo se transformou em uma comunidade quilombola. E aqui vocês vão ver várias demonstrações culturais. Cavalhada, Reis de Boi, Reis das Ciganas, entre outros. Passando um pouquinho adiante, vocês vão conhecer o Pé da Serra, com suas manifestações também culturais, o maculelê, as danças típicas quilombolas. Vocês vão conhecer também um pouquinho adiante o sítio, onde com seus alambiques, trazem para nós aí a cachaça tradicional, que é uma riqueza, e vem aqui no nosso Brejo do Amparo. Temos ainda, não menos importante, a tradicional e tricentenária Igreja do Rosário, hoje revitalizada e aberta ao público para visitação mediante agendamento. Estão todos convidados a conhecer as belezas norte-mineiras aqui na nossa comunidade de Brejo do Amparo. Agradecemos a moradora Mayara Magalhães por falar a nossa reportagem. E voltamos agora à Rádio Alternativa FM, à Rádio Voz News, também à TV Norte, com mais um flash do repórter Júlio com Alex Pablo. A gente se vê! Fiquem ligados no Repórter Júlio. Oferecimento. Minas Peças de Januária. A Minas Peças também é forte em diesel. Mundo dos esportes. Linha completa em artigos esportivos de qualidade. Restaurante Sertão Minas. O melhor da comida mineira. Super Gás Brás. Gás é com a Super Gás Brás. Motocred Consórcios. Representante do Consórcio União. NetTel. Seu provedor de internet com muito mais vantagens. Droga Rede Del Rey. Atender com amor é nossa melhor receita. Mega Móveis. Sua satisfação. Nosso compromisso. Fabin Delivery. Cerveja gelada. Disque. 999953218. Lojas Charmosa e Super N Magazine. Unidas para melhor lhe atender. Alimentos gostazão. Nosso maior lucro. É a sua satisfação. Betemaisvip.com. O melhor site de apostas da região. Fiquem ligados no Repórter Júlio.